Música Conselho Estadual de Educação tem nova diretoria O secretário Adão Francisco de Oliveira deu posse ao novo presidente e membros do Conselho Estadual de Educação do Tocantins A nova gestão presidida pelo Superintendente de Tecnologia e Inovação Maurício Reis de Souza do Nascimento tem metas a serem atingidas durante o Bieno 2015-2017 É o principal desafio, olhar as 22 metas que foram pactuadas em conjunto com a sociedade com as instituições de ensino, governo e Estado e a partir daí colocar essas metas realmente em prática e em execução e principalmente o Conselho Estadual cumprir a sua função de fiscalizar e também essencialmente assessorar a Secretaria de Educação na implementação de suas políticas Além do presidente, oito conselheiros acompanham a nova gestão representantes de entidades particulares de ensino, pais de alunos, corpo discente de ensino superior representante do Sintete Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins e da Ordem dos Advogados do Brasil As ideias, as proposições dos sindicatos, elas vêm de encontro à melhora ou à melhoria tanto lá dentro da sala de aula do aluno, do material didático, da infraestrutura como da defesa do trabalhador em si Sendo o Conselho uma entidade prepositiva e fiscalizadora da educação poderá efetivamente auxiliar na implantação do plano estadual de educação no Estado Tocantins vive um momento extremamente importante que é um momento de encruzilhada Definir precisamente os rumos daquilo que serão os caminhos que o Estado deve seguir passa fatalmente pela educação Então o processo formativo que nós queremos desenvolver com base na educação integral e humanizada agregando todo o conjunto, não só o conceito dessa educação integral e humanizada mas as outras situações que se articulam, como por exemplo na educação profissional o desenho e o formato das áreas formativas, na perspectiva técnica tudo isso tem que ter validade e ser devidamente pavimentado no intervalo dos próximos 30 anos Governo do Tocantins, mais perto de você